Eu gosto de pensar no Marcos Vinícius um pouco como o que está como tema do seminário, do primeiro simpósio, que é uma espécie de embaraço no percurso. Acho que o Marcos foi para muitos de nós, provavelmente para cada um de nós, uma espécie de embaraço no percurso também. Seja pelas suas intervenções, sempre muito brilhantes, mas muito afetivas, em todos os sentidos, tempestuosas, seja pela sua voz de trovão, que às vezes ia fazer uma simples intervenção e parecia um grande acontecimento, de alguma forma até teatral que o Marcos se expressava, seja pelo certo prazer na sua companhia, mas também pelo um certo medo quando o seu dedo apontava com as suas críticas, sempre muito radicais, mas ao mesmo tempo sempre muito afetuosas também. Então eu queria deixar talvez no meu depoimento esta ideia de que o Marcos foi ao seu jeito, ao seu tempo, e seguirá sendo pela preservação de sua memória, um embaraço nos nossos percursos.